Tipos de associação de resistências Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é vermos mais um pouquinho de teoria da eletricidade. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan do Pai Davi Silva, Zé Faís Cachenel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. As resistências podem ser associadas de modo a formar diferentes circuitos elétricos, conforme mostram as figuras a seguir. Na primeira figura aqui, se nós sairmos aqui da bateria, caminhando por cima dos fios, nós temos uma resistência, aqui duas resistências, três resistências em série. Ou seja, esse circuito é um circuito em série. Se nós fizermos a mesma coisa aqui, saímos da bateria, aqui tem uma resistência, aqui tem duas resistências, aqui tem três resistências. E as três resistências estão em paralelo com a fonte de alimentação. Ou seja, esse circuito é um circuito de resistência em paralelo. Aqui na frente nós temos o terceiro circuito. Se nós fizermos a mesma coisa, sai daqui, tem uma resistência. Aqui tem uma que desce e outra que desce. Ou seja, eu tenho duas em paralelo com a fonte, ou com a bateria. E tem essa aqui que está em série com a bateria. Ou seja, esse circuito aqui é a mistura desses dois, chamado de circuito misto, que às vezes eu também chamo de circuito composto. Este era o principal objetivo desse vídeo, demonstrar um pouco mais a respeito de associação de resistências. Nesse caso aqui, um pouco de teoria. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal, que ao visitar meus canais, dê um joinha, para nos incentivar a cada dia mais postar vídeos melhores. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva.